O Iplege é um personagem fictício da popular franquia Masters of the Universe. Um membro dos Evil Warriors, o Iplege é uma criatura reptiliana antropomórfica. Seu principal trunfo na batalha é sua cauda londa e volumosa, que pode ferir ou derrubar seu oponente desferindo um golpe pesado, além de ser capaz de esmagar rochas sólidas. O Iplege foi introduzido na linha de brinquedos Masters of the Universe em 1984. O truque de sua figura de ação é bater sua cauda quando a cintura de ação de mola é girada. Sua primeira aparição é no mini quadrinho da Mattel, The Clash of Arms, no qual ele é apresentado como o principal lacaio bruto de seletor. Ele é lançado sobre Fisto como oponente final e mais mortal em uma luta corpo a corpo na arena, e é visto instantaneamente dominando Fisto, causando-lhe sérios danos até que Rimen apareça. Aparentemente uma máquina de matar feroz e selvagem com uma força tremenda, esta história em quadrinhos é uma introdução poderosa ao seu personagem, sugerindo que apenas Rimen poderia vencê-lo. Em suas aparições posteriores, Urdak, derrute os viaderes revende. E mantena e ameaça da Horda do Mal, ele só é visto em batalhas, mas está se segurando contra Grislor, Jitsu e vários guardas eternianos. O Iplege foi introduzido na série de desenhos animados que acompanha a linha de brinquedos pela Filmation ao mesmo tempo em que sua figura de ação foi lançada. Enquanto a maioria dos personagens de sua onda de brinquedos aparece esparçamente no desenho animado, o Iplege prova ser um favorito instantâneo dos escritores do programa e parece se tornar um personagem regular imediatamente após sua introdução. Seu retrato é diferente de como ele aparece no mini quadrinhos. Embora inicialmente aparecendo como outro dos capangas amadores de seletor, ele rapidamente se mostra mais esperto do que parecia, um vilão ativo e enérgico, e também astuto e conivente, muitas vezes inventando seus próprios esquemas astutos e até se tornando o vilão principal do episódio em duas ocasiões, Trouble in Trolla e Betrayal of Stratus. Betrayal of Stratus estabelece o Iplege como um vilão forte e independente, além de criar um mundo próprio ao seu redor. Este episódio revela que sua casa é na Zona Demoníaca, um submundo escuro sob Eternia povoado por inúmeras criaturas horríveis sob o controle de Iplege, no qual ele serve a Kraal, o governante demoníaco da Zona Demoníaca. Embora seja um pano de fundo intrigante para o personagem, falta consistência com o resto da série em que Iplege parece considerar Kraal como seu verdadeiro mestre ao invés de seletor, e também afirmou que a barreira entre a Zona Demoníaca e Eternia só pode ser aberta duas vezes. Um ano, o que entra em conflito com o fato de Iplege fazer aparições frequentes em outros episódios. Enquanto isso, problemas em Trolla Mundo Natal de Trolla, aprendendo a magia dos Trollans. Embora ele seja um vilão formidável no episódio, este episódio também parece um pouco inconsistente com suas outras aparições, pois falha em explicar seu súbito interesse por magia, bem como como ele veio parar em Trolla em primeiro lugar. No entanto, nenhuma discrepância de continuidade dentro desses episódios prejudica o retrato tipicamente forte e memorável de Iplege. Outro ponto alto para o personagem está em Tosseive Seletor, no qual ele é visto lutando contra os guardas do Palácio do Rei, não para emboscar o reino, mas para buscar a ajuda dos guerreiros heróicos e oferecer uma trégua temporária após sofrer uma lesão grave sobre o demônio perverso SH agora, ameaçando Eternia por sua própria vontade. O Iplege aparece no revival de 2002 da linha de brinquedos e desenhos animados Masters of the Universe. A nova série oferece um novo pano de fundo para seu personagem, mas ao contrário da maioria dos outros vilões, cujos papéis e personagens são expandidos, seu retrato é significativamente mais fraco do que seu homólogo dos anos 1980. Nesta encarnação, o Iplege é geralmente consignado a aparições de fundo, com pouco diálogo e pouca personalidade, parecendo ser pouco mais do que um vilão bandido genérico. O único episódio a oferecer a ele um papel de destaque é um Dervorud, no qual seu passado é revelado. Neste episódio, vemos que ele é de uma raça de criaturas répteis que vivem no subsolo chamadas Caligars, que habitam subternia e são pegos em disputa permanente com seus vizinhos subternianos, os peleans parecidos com morcegos. Os Caligars são mostrados como uma raça geralmente pacífica, que consideram o Iplege um traidor desde que se juntou às forças de seletor. No entanto, mesmo neste episódio, o Iplege recebe pouco diálogo e tem pouca importância para a história geral. Outro episódio notável para o personagem é The Monster Wivin, no qual ele é mostrado sugando o esqueleto, fingindo lealdade bajuladora para impressionar seu mestre, mas isso é o mais longe que seu desenvolvimento vai, e ele rapidamente desaparece da série, consignado completamente em segundo plano na época da segunda temporada. Legenda Adriana Zanotto